Música Olá meus amigos, no ar mais uma edição do Plantão Policial, o seu programa de notícias aqui na tela do Correio do Povo. Como você está? Tudo certo? A chuva que não para, a chuva que não dá tréguas aqui em Jaraguá do Sul. E nós já estamos, obviamente, monitorando e qualquer alteração vamos estar postando no Plantão Policial, no OCP Online, não é mesmo? Porque realmente, apesar dos níveis dos rios estarem sob controle a princípio, até o momento da gravação, a terra está encharcada. Isso pode causar aí desmoronamentos e deslizamentos. Então, estão todos em estado de alerta porque as chuvas realmente não estão dando trégua, ok? Mas, eu falo de uma ação rápida da Polícia Militar, ocorrida na manhã de hoje, madrugada de hoje, por volta das 5h40 da manhã. Uma viatura realizava rondas pela região central, na rua Jacoabuque, quando no antigo BESC, agora Banco do Brasil, percebeu que dois elementos estavam escondidos embaixo de uma luna branca. Resolveram entrar no banco e fazer a abordagem e encontraram esses dois aí, como você observa no vídeo. Esse vídeo, este vídeo que é do Plantão Policial, é inédito, é novo, em primeira mão aqui no Plantão Policial, este vídeo dos elementos sendo abordados. Você percebe aí, eles que são de Joinville e ali tem um menor de idade e um maior de idade. Um de 16, 17 ali nessa casa de idade e outro já maior estão aí abordados. A polícia que continuou fazendo rondas e recebeu informação de que um carro, um Santana abordou de Joinville e estava parando e pedindo informação sobre como chegar em Joinville. Espera aí, eles confiaram. No mínimo ele está envolvido. A abordagem era o pai de um dos dois que está aí no chão, o pai do menor que também está envolvido. O resultado, três, 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 três detidos pela polícia que foi rápida, o arrombamento que foi frustrado, os elementos que foram detidos, sendo que foram presos por corrupção de menores e também por tentativa de furto. O menor foi liberado para o responsável legal. Agora eu quero dizer o seguinte, agora a lição que atendeu a sua ocorrência é meu amigo soldado Lucas, é o soldado da Silva. Os mesmos que atenderam a ocorrência daquele cara, pinoteando, fazendo um monte de barbaridade no centro, que depois vieram dizer que ele estava fora da casinha. Então, ó, para quem criticou os nobres policiais que agiram naquele dia dentro da legalidade, deram tiro de borracha, não sei o que, mas para tentar deter o cara que estava mais doido do que o padre do balão, esses policiais merecem parabéns. Então, para quem falou mal, toma, porque agora, graças a eles, três arrombadores foram levados para a delegacia de polícia, graças àqueles policiais, graças ao soldado Lucas, que também estava envolvido no salvamento da criança, estava engasgada. Então, tem que lavar um pouco a boca, antes de começar a falar do alheio, sem ter muita experiência em segurança pública. É isso que é a verdade. Por trás da tela do computador, todo mundo é muito corajoso, não é mesmo? Mas agora tem o embasamento jurídico da coisa, ninguém tem, que é só meter o negócio no ventilador. Quando está errado, tem que criticar, tem que falar. Agora, quando está certo, tem que elogiar. Então, parabéns pela nobre atitude, nobre gesto de ser rápido, de não ter medo. Tem gente que fala, ai, quando tem assalto, a viatura vai para o outro lado. Vai o caramba. Em Jaraguá, vamos para o encontro e aqui não tem brincadeira, a polícia vai para cima mesmo, vai para o enfrentamento. Tá bom? Seguindo, segue o monte. Além disso, caminhão arrombado hoje em Guaramirinho, o pessoal parou lá para almoçar, arrombaram o cadeado de trás do caminhão, levaram 12 notebooks e uma caixa de sapato, uma caixa de sapato, levaram de dentro do caminhão. Isso é hoje de meio dia, num posto de combustíveis entre a divisa de Jaraguá e Guaramirim. Dentro de 15 minutos, levaram tudo. Que situação. Vamos para a câmera 2, que tem mais notícia para você. Destaque também para um homem que foi preso em Corupá. O motivo, ele estava bêbado, brigando com os filhos, a mulher chegou em casa, foi para separar o perrengue e acabou levando os tabefos do cara, que acabou sendo detido encaminhado pela delegacia. E também destaque para uma idosa, deixa eu só confirmar que a idade dela, para não mentir para vocês aí que estão nos assistindo, 72 anos de idade, caiu no golpe do bilhete premiado. O que acontece? Estava andando pelo centro de Jaraguá do Sul, quando um cara abordou ela, falou que estava com o bilhete premiado, que precisava da ajuda dela para ir para uma lotérica. Aí já chegou outro se dizendo de Master Anduba, dizendo que o prêmio valia em torno de 3 milhões de reais. E falaram, ó, a senhora pode nos ajudar, mas tem que dar uma prova de honestidade. E essa prova é um tanto em dinheiro, que pode ser até 50 mil reais. O que ela fez? Dois empréstimos, 9 mil, deu na mão dos caras, pensando que ia receber o dinheirinho em troca, mas não recebeu coisa nenhuma. No meio do caminho, começaram a andar, ai, estou com dor na bexiga, um deles disse. Ela falou, não, peraí, eu vou comprar um remedinho. Quando ela entrou na farmácia para comprar o remédio para o cidadão, percebeu que era o historial notário, porque eles fugiram com o dinheiro dela. 9 mil que, ó, foi voando agora, meu amigo, perdeu, e ela sabe que não vai recuperar. Tentou ganhar muito, ficou sem nada. A gente sabe que é uma pessoa mais idosa e tal. Mas, infelizmente, nos dias de hoje é difícil alguém, e com tanta orientação, com tanta notícia, com tantos casos de bilhete premiado, não saiba ou não se toque que isso é um golpe. Mas tudo bem, esperamos que essa senhora aí se recupere financeiramente. Mas que bom que nada de mais grave aí também, nada de danos físicos a ela, porque muitas vezes, além de ser historial notários, podem ser agressivos também. Não estamos livres de uma situação como esta. Tá, lembrando novamente que estamos de olho na chuva, que não para desde ontem, aqui em Jaraguá do Sul. Chuvas frequentes, motorista, atenção no trânsito. Amanhã tem mais Pantão Policial, oferecimento de Cedro Móveis, para você que quer móveis novos para a sua casa, para o seu ambiente de trabalho. Cedro Móveis, com duas lojas em Jaraguá do Sul, no Baipendi e também no centro de Jaraguá. Cedro Móveis, Neivor e equipe, esperando pela sua visita. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta, porque graças a Ele que estamos aqui todos os dias. Até lá, meus amigos, tchau. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho